Olha, agora a gente fala de um caso, é mais cedo a Isabela trouxe o material que eu gravo aqui pro Instagram, né? Chamando pro Balan Geral, mas me deu assim uma tristeza gravando essa chamada. É desse caso que vem lá de Caputira, gente. Pelo amor de Deus, um bebê de um ano, ele morreu em decorrência de ferimentos causados por um acidente com água fervendo. O caso aconteceu na cidade de Caputira e, de acordo com a polícia civil, a criança teria puxado do fogão uma panela com água quente e acabou se ferindo gravemente. Olha só que tragédia. Os pais da vítima chegaram a socorrê-la, né? Mas ele não resistiu aos ferimentos, né? Ainda segundo a polícia civil, um procedimento de verificação foi instaurado, né? E em conversa com a família do bebê e testemunhas, os policiais constataram que se tratou de um acidente doméstico, né? É, só o fato de ter essa investigação já é um trauma dobrado pra esse casal aí, pra essa família, né? Tá vendo? Às vezes a gente fala aqui de cuidado com criança em período de férias, mas não é só período de férias, né? Você que tem o hábito em casa de deixar, como chama? Carregador de celular ali, chuchando na tomada, aí tira o celular e deixa lá o carregador. Não, não tem problema não, não passa carga nenhuma não. Você que deixa a tomada desparafusada. Não, isso não tem problema não. Olha que preocupação que a gente precisa ter com criança dentro de casa. Olha que trauma que ficou pra essa família agora. E a gente compartilhando essa dor aqui, né? Ah, é muito trágico, muito trágico, trágico. Perder uma criança dessa forma, uma criança que é sonhada, a mãe fica ali fazendo... Você que é fotógrafo, né? Alegria das mamães, eu acompanho seu trabalho lá, fazendo foto de gestação, né? Última foto do neném dentro da barriga, daqui a pouco vamos lá pra maternidade, o neném nasce, faz o mês-versário 1, mês-versário 2, mês-versário 3. A grande festa de um ano, a gente gasta, pega o dinheiro emprestado pra fazer aquela festança, festa temática, faz o book, fotografa, as pessoas estão lá no exterior, acompanhando lá online, hoje transmite a festa online, tudo em torno da alegria da vida, né? Aí vem uma tragédia dessa. Misericórdia. Dói, machuca. É o teu netinho lá de nove meses, né? Mais novo, né? Nove, não? Tô contando errado a idade do Bernardo aqui. O Bernardo já vai fazer um ano, viu, Lamonier? Tá com dez meses. Dez meses, é. Meu Deus. Meus sentimentos aos familiares aí, tá? Especialmente aos pais, viu? Que dor. Que dor. Aí eu falo aqui como avô, viu? E como pai que sou.